É o cavaleiro Eder Carlos Souza Fiore, é o Eder Fiore que apareceu no tabuado, esporte de guerra da WR, um trabalho perfeito, sensacional, é o grande, é perfeito, para a direita, é o bom que aqui em Rio Verde todo mundo sabe andar a cavalo e já andou a cavalo.